E eu lembro que ela falou pra mim assim, vamos no monte hoje? E eu falava assim, Bia, como é que eu vou no monte? Eu não sou casada. Ela falou assim, você tá em pecado? Eu falei, não, o único pecado que eu tenho é que eu não sou casada. Ela falou assim, pois eu vou ter respaldo sobre a tua vida. E eu assumo a responsabilidade. Vamos no monte hoje? Eu falei, vamos. E a gente foi. E a gente lá no monte, e daí eu fazia muito tempo que eu não via as brasinhas acesas, e eu via as brasas, e aquilo foi movendo o meu coração. Ai, que saudade. E o Senhor começou a trazer a tona no meu coração. E de repente, eu só escutei um grito que veio atrás da árvore, deu um berro, e aquela moça veio e botou a mão no meu ombro. Quando ela colocou a mão no meu ombro, ela falou assim, Filha, sou eu teu pai, e tenho cuidado de ti até aqui. Olha quantos livramentos tenho eu dado na sua vida. Aquela eu levei, pega a capa e vista. E ela fazia aquele movimento de pegar a capa e vestir. E ela falou assim, ela era como um Elias. Eu levei, tu és o meu Eliseu na terra. E ela pegou a capa e ela me vestiu, e eu comecei a chorar, e comecei a chorar. E ela falou pra mim assim, Quero mais de ti, dá um passo e eu mostrarei que sou o teu pai e nada te faltará. Porque é este passo que eu preciso pra transformar a tua vida. Aí eu pensei, é o casamento. Como é que eu vou casar? O Marcos, como é que eu vou casar? E eu saí daquele monte assim, ai meu Deus, que coisa linda. Aí no outro dia a Bia falou assim, vamos de novo no monte? Falei, vamos. E eu já tava assim, em êxtase, né? Aí nós chegamos no monte de novo, Deus usou a irmã dela, que é uma bênção. E ela falou assim, Sara, eu vejo que eu tô passando por um grande vale. Nesse vale, tu terás um encontro com o Senhor. E tu conhecerás o teu Deus. Eu falei, amém. Aí foi aonde? Eu faço 23 anos, a minha filha faz um ano de idade. Eu faço 24 anos, a minha filha vai fazer um ano de idade. Em 2010, eu descubro o câncer. Começou com uma dor de garganta, uma dor de garganta, vai no médico, toma amoxilina, toma abezetacil, vai passar, vai passar, vai passar. E foi aonde eu ganho o diagnóstico. Você está com dois tumores. Meu Deus. Aí abriu, mais uma vez, o buraco na minha vida. Eu falei, ah, pronto. Não acredito. Eu saí chorando daquele consultório, vim pra casa e eu falei, Marcos, eu estou com um tumor. Ele me abraçou, ele falou assim, nós vamos passar junto. Só que eu tinha um bebê. Eu tinha o Mateus de dois anos e a Emre de um ano. Então foi muito difícil. E quando o tumor foi crescendo, ele abafou as minhas cordas vocais e eu perdi a fala. E eu fiquei um ano sem falar. Pra uma mulher ficar sem falar, é muito difícil, né? Então eu sentia dores terríveis. Eu fazia terapia duas vezes por semana. Remédio. Muita dificuldade. Eu chorava muito. Emagreci muito. E aonde eu passei a me alimentar por canudinho. Batia tudo no liquidificador. Tomava de canudinho. E começou a depressão me assolar. Você vai morrer. Você não vai ver teu filho crescer. Você não vai ver a Emily crescer. Você não vai ver o Mateus crescer. E eu entrei numa depressão muito profunda. E eu me lembro numa cama, deitada, com uma crise que me deu. Porque eu não conseguia dormir deitada. Então eu dormia quase que sentada. Por causa das secreções. E eu lembro que numa daquela madrugada, eu chorando muito, o Marcos me abraçou. Ele falou assim, amor, você não vai morrer. E eu falava muito difícil. Eu falava assim. Porque era assim que eu falava. Eu vou morrer. Eu não aguento mais. Eu vou morrer. E foi. E quando chegou em dezembro de 2010. E eu descobri o tumor em fevereiro. Em dezembro de 2010. Eu lembro que o Marcos falou assim. Amor, eu vou lá na minha mãe. Eu vou levar as crianças. Falei, tá bom. E eu fiquei sozinha em casa. Fechei a porta do quarto. Dobrei o joelho. E eu falei assim. Senhor. Em pensamento. Eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. E se o Senhor me ama. E se o Senhor tem uma obra na minha vida. E eu dobrei o meu joelho. E eu comecei a chorar. E eu falei assim. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter falado não. Todas as vezes pro Senhor. Me perdoa por ter fugido da Tua presença. Me perdoa, Senhor. Por ter dado desculpas, Senhor. Eu aceito o Teu chamado. E se o Senhor ainda tem uma obra. E se o Senhor quiser me curar. Eis-me aqui. Mas se o Senhor não quiser me curar. E o Senhor quiser me levar. Eis-me aqui também. E chorando, Ivone. E chorando. E chorando. De repente. Eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Até os meus 24 anos. E eu era batizada com o Espírito Santo. Fui batizada nas águas. Quando eu tinha 12 anos. Eu não conhecia a voz do Senhor. Naquele dia eu conhecia a voz do meu Senhor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei com os joelhos dobrados. Eu só sei que naquele dia. Eu chorando muito. Eu escutei um estrondo dentro do meu quarto. E aquela voz que gritou assim. Sara. Eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. Eu curo. Eu batizo. Eu renovo. E eu tenho uma obra na sua vida. Não foi profeta que falou. Foi a voz do grande eu sou. E quando eu olhei para o teto. O meu cabelo voava. Como se a minha janela estivesse aberta. Estava fechada a janela. Estava fechada a porta. O meu cabelo voava dentro daquele quarto. E uma glória envolveu ali dentro. E eu olhei para o teto. E quando eu olhei para o teto. Ivone. Eu vi com letras douradas. O salmo de número 121. Mas era só a primeira parte que dizia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Era como eu me encontrava naquele momento. E de repente escreveu assim. O teu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. E o Senhor começou a gritar. Eu sou o teu socorro. Eu vou te restaurar. Sara, te darei uma voz. E você gritará os quatro cantos que eu não mudei. Fecho a sepultura e te dou vida. Te dou vida. Queridos. Eu lembro que eu com o joelho dobrado. E aquela atmosfera naquele quarto. Eu vi quando a minha cama abaixou. Ninguém me contou. Eu vi a minha cama abaixar. E eu coloquei a cabeça. E eu falei. Pai, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor existe. O Senhor fala. Ei, o nosso Deus. Ele fala. Como eu estou conversando com a irmã Ivone aqui. Como você conversa com o teu parente. Com o seu marido. Com o seu filho. Ele é real. Ele fala. Ele te abraça. Ele te pega pela mão. Que foi o que ele fez comigo naquele quarto de dezembro de 2010. Para dizer. Eu sou o teu pai. E eu vou te dar vida. E eu vou te dar uma voz. Eu fiquei no estado, irmãos. Que eu não sei assim. Descrever. Atmosfera. O meu corpo flutuou naquele dia. Foi uma glória inexplicável. O dia passa. Foi no sábado. Quando foi na terça-feira. Sábado. Falei. Senhor. Então a minha vida é sua. A minha alma é sua. E eu estou aqui. Faça de mim a sua vontade. Eu serei o que o Senhor quiser. Entreguei a minha alma. Entreguei o meu espírito. Entreguei tudo para o Senhor naquele sábado de dezembro de 2010. Domingo, segunda, terça-feira. E toda vez que você fizer uma entrega. O diabo ele vai vir. De todas as formas. Para roubar o que você entregou na presença do Senhor. Para colocar dúvida do que aconteceu. E quando foi na terça-feira.